Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e nessa manhã de sábado nós vamos tratar de um assunto muito importante, um assunto que mexe com o seu dia a dia e quando você descobrir isso, tenho certeza você vai se posicionar de forma diferente. E para tratar desse assunto, que é o posicionamento individual, posicionamento de cada um, principalmente na área de um profissional liberal, eu convidei o Jair Siqueira, que é publicitário e especialista em posicionamento pessoal. É isso, Jair? Isso. Bom dia, seja bem-vindo aqui no SBT. Bom dia, doutor. Tudo certo? Tudo jóia. Prazer estar aqui. Jair, como é que é essa história de posicionamento? Porque hoje se fala muito que o cara tem que na rede social, tem que ter Insta, Face, TikTok, enfim, essas coisas eradas todas aí. Mas existem umas coisas, umas regras básicas a serem seguidas. E é essa a sua especialidade, Jair? Sim. Na verdade, faz uns quatro anos que eu estudo sobre essa área. Você é publicitário? Sou publicitário. De formação, mas quando eu fundei uma agência de publicidade há oito anos atrás, e eu comecei a identificar alguns gargalos no que diz respeito ao posicionamento de profissionais. Por quê? Porque ele começava um trabalho, em redes sociais principalmente, só que eu percebia que ficava muito engessado. Ficava uma coisa muito desconexa, algo que não era espontâneo, natural. Quando você fala profissional, você está falando do profissional liberal ou de uma empresa? Desde empresas, porque uma empresa também precisa ter posicionamento. Depois a gente pode citar alguns exemplos de empresas que se posicionam. Mas eu estou falando mais mesmo de profissionais liberais. Um arquiteto, médico, dentista. São esses profissionais que estão ali trabalhando suas redes sociais principalmente, mas redes sociais não é o ponto principal de posicionamento. Mas é uma das coisas mais importantes. Mas, enfim, a gente começou a identificar esses gargalos. E foi aí que eu fui mergulhar em estudos sobre indivíduos, sobre comportamentos e sobre outras coisas. Foi aí que nós descobrimos que o grande problema de alguns profissionais está na falta de posicionamento. Mas quando você fala a falta de posicionamento, você se refere a quê? Tipo assim, o cara tem que ter uma posição política, uma posição social? Olha, embora a posição política... Porque tem gente que fala assim, aquele cara não se posiciona. Sim. Isso tem a ver, essa frase que eu estou colocando com o que você está... Tem sim. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro para você. Meu avô faleceu já faz uns anos, mas meu avô era uma pessoa muito teimosa. como 99% dos idosos, certo? E eu chegava para ele e falava assim, vô, o senhor precisa parar de fumar. Eu ia lá no outro dia, o que ele estava fazendo? Uma vez eu falei para o meu avô, para ele parar de beber, rapaz. Você vai comprar briga. Eu tenho a resposta dele até hoje guardada aqui. Depois... Eu não sabia que ele era tão bravo daqui a pouco. É, difícil. Então, meu avô era muito sistemático. Certo. Aí eu ia lá no outro dia, o que ele estava fazendo? Fumando. Então, assim... Ele se posicionou. Ele se posicionou. É, eu sou fumante. Então, assim, o que acontece? Muitas vezes, a nossa vida precisa ser limitada a esse cercadinho de avô. Você vai lá na casa do seu avô, você não impõe regras. Porque ele já tem as regras dele. Ele já tem o manual dele de... Você está na casa dele, né? Estou na casa dele. Mas por eu ser da família, por eu querer o bem dele, muitas vezes eu vou querer impor algumas coisas para ele. Mas você acha que ele vai seguir? Acho que não. Não. Tem coisas na vida e na carreira de alguém e na vida de alguém e no ser de alguém que é intocável. E qual a diferença desse avôzinho e do profissional? Será que o profissional vai seguir? Agora eu vou chegar nesse ponto. Tem coisas na nossa vida... Bom, vamos lá. Você falou, como que é isso? O que é posicionamento? Vamos lá. Eu dei o exemplo do cercadinho do avô. Certo. Que é onde ninguém mexe. Você, como ser humano, você tem seus valores, você tem suas crenças e você tem as suas preferências. O que você ama, o que você não gosta, o que você odeia. Isso é uma parte do seu posicionamento. Por quê? Porque se eu falar alguma coisa perto de você e você não concorda com isso, muitas vezes a gente prefere, ah, vou me calar para manter a amizade. Mas não. O segredo disso tudo está na pluralidade de ideias. Entende? Então, assim, pode ser que você tenha valores diferentes dos meus. Só que não cabe a mim questionar os seus valores. Porque valores fazem parte de um posicionamento pessoal. Então, assim, como que o profissional pode... Vamos lá. Como que o profissional pode usar isso ao seu favor? É muito simples, quando o profissional se posiciona, ele ter pessoas se identificando com aquilo que ele acredita. É aí que está a conexão. E isso faz a diferença no momento de escolher o profissional. Mas e quando ele se posiciona e aí tem uma outra camada de pessoas que tem uma posição contrária? Ele não afasta esse público? Ele afasta o público errado e atrai o público certo. Entende? Por quê? Porque quando você se posiciona em qualquer área da sua vida, principalmente, eu vou dizer principalmente na profissional liberal. Por exemplo, o médico defende uma coisa específica que outra linhagem da medicina não defende. Porque na medicina tem várias metodologias, várias coisas diferentes umas das outras. Esse profissional, ele defende aquilo. Só que quem não concorda com ele sobre aquele ponto específico vai se afastar. Só que ele vai atrair para ele o público certo que concorda com aquilo que ele defende. Jair, esse ponto específico que você está se referindo, seria no campo profissional ou, por exemplo, poderia ser o campo político? Poderia ser no campo político também. Mas você está falando mais da área profissional. Primeiro, eu estou falando da parte pessoal e profissional. Pessoal barra profissional. Porque não tem como você... O doutor Tedeschi, né? Tedeschi. Não tem como o doutor Tedeschi separar do Tedeschi. Ele é uma pessoa só. Só que ele tem valores. Ele tem princípios. Por exemplo, ele está na faculdade e o professor está ensinando algo que ele não acredita. E está tudo certo. Se ele questionar, depende da reação do professor, ele pode adquirir para si amigos ou inimigos. Entende? Então, vamos falar de negócios. A gente está falando do mundo dos negócios. As pessoas que têm um posicionamento claro, elas tendem a ser muito mais atraídas. Elas tendem a atrair muito mais gente do que quem fica em cima do muro. Entende? Então, posicionamento é tudo. Por exemplo, vou citar alguns exemplos para você. Quando a gente pega alguns profissionais da área, vamos supor aí, são dentistas. Dentistas. Dentistas que fazem o processo de harmonização orofacial. Certo. O mercado, o Conselho Federal de Medicina e outros órgãos da medicina não concordam com isso. Que o dentista faça? Que o dentista faça a harmonização orofacial. O que seria o butox? Potoques, preenchedores, bioestimulador de colágeno, essas coisas. Então, o Conselho Federal de Medicina não reconhece os cirurgiões dentistas como especialistas em harmonização orofacial. Então, assim, eles agem como... eles querem uma reserva de mercado, na verdade, né? Eles... O Conselho Federal de Medicina. E eles tentam interferir em outras classes. Que no caso do dentista. Do dentista. Mas o que o dentista está fazendo? Ele não está nem ligando para isso. Ele está lá se posicionando, defendendo a verdade que ele acredita. Por quê? Porque o dentista sabe mais de rosto, mais de face humana do que propriamente o médico. Então, assim, os profissionais que escolheram seguir nessa área, eles já nascem com os famosos haters, né? Que são profissionais de outras profissões, só que eles estão ali defendendo a verdade que eles acreditam. Então, muitas vezes, o posicionamento, ele passa por você acreditar em algo e você não dá ouvidos aos haters. Esse exemplo que você mencionou aí, me traz ele, assim, para uma prática. O profissional dentista que se posiciona nesse sentido, defendendo que o cirurgião dentista pode, sim, fazer procedimentos de harmonização estética. O que muda na prática? Ele se destacaria na profissão, é isso? Com certeza. Os maiores dentistas especialistas em harmonização orofacial no Brasil hoje, eles começaram contra todo esse vento contrário. contra conselhos em cima, contra outras pessoas em cima desses profissionais. E, por acreditarem nessa verdade, há, tipo, sete, oito anos atrás, quando ainda não era falado disso na odontologia, o que aconteceu? Eles atraíram um público certo. E não estou falando só de pacientes, estou falando de profissionais da mesma área que se identificaram com a história de luta de cada um deles e passaram a tê-los como referência. O posicionamento passa por isso. Entendi, entendi. Então, quer dizer que isso faz a pessoa se destacar na profissão? Faz se destacar, mas também faz atrair haters. É normal. Os haters fazem parte de um processo de um funcionamento. Esclarece haters. Haters são críticos. Ah, críticos. Críticos. Críticos, aquelas pessoas que perseguem as outras com prints, com essas coisas relacionadas. Ah, tem isso, é? Tem. Mas assim, do nada o cara sai perseguindo, do nada. O cara vira um hater, ele não precisa ser qualificado. Ele não precisa, ele só precisa ter um celular na mão. Para poder ser um hater. Para poder ser um hater e sair falando dos outros. Exatamente. Que coisa engraçada. Então, esse posicionamento que você diz é assim, é a pessoa não ficar em cima do muro. Não ficar em cima do muro. Como profissional se posicionar, defender aquilo que ele acredita, defender aquilo que ele acha. E, com certeza, esses primeiros dentistas que se posicionaram defendendo que o cirurgião dentista está apto a fazer procedimentos estéticos faciais, é isso? Faciais. São profissionais que se destacaram no início da profissão. Exatamente. Hoje são referência para outros dentistas. Eles são precursores, ou seja, são pioneiros na área. Então, eles atraíram não somente pacientes. Hoje, existem dentistas no Brasil que são multimilionários nessa área. Multimilionários. Coisa assim, de cinema mesmo. O patrimônio que eles adquiriram. Por quê? É verdade, é? Exatamente. Eles se posicionaram numa área que estava escassa na época, com conselhos e mais conselhos batendo em cima deles. E é um custo bem mais acessível. O custo do tratamento junto ao dentista do que no médico. No dermatologista, por exemplo? É, eu acho. É, tem variáveis. Mas tem dentistas que cobram mais do que dermatologistas. Ah, é? Exatamente. Nós entrevistamos aqui uma dentista excepcional, profissional, que faz essa estética. Mas aí já é só no dentista mesmo, né? Quando é a... Lentes. A lentes, é. Faz parte de procedimentos estéticos. Aí o médico está totalmente fora disso. Aí o médico, ok. Aliás, vou ser justo aqui. Não é toda classe médica que defende que só o médico possa fazer procedimento. Ah, existem os médicos que apoiam. Porque eu tenho clientes, inclusive, que fazem procedimentos de amulsações. Mas com o dentista, não, né? Olha, uma delas, sim. Você, como profissional, vamos dizer que o nosso público está lá nos assistindo, é que era uma dica, né? Porque a gente gosta de dar essa dica aí. Para o profissional liberal que está nos assistindo, qual seria a dica? E onde ele se mostra essa posição, esse posicionamento da sua imagem? Qual o meio dele fazer isso? Como ele começa a fazer isso? Como ele começa a fazer? Tem um checklist básico, né? Ah, tem. Tem, um checklist básico. Primeiro, identificar quem você é. Parece muito óbvio, mas é o que é de fato. E como é que se faz essa identificação? Quem eu sou? O que eu gosto? O que eu não gosto? Quais são os meus valores? As minhas crenças? O que tem de melhor dentro de mim? O que eu posso melhorar? O que eu posso mudar? Anota isso. Primeiro de tudo. Tá. Segundo, vamos posicionar. Beleza, eu descobri o que eu gosto, eu descobri o que eu não gosto, eu descobri o que eu preciso corrigir dentro da minha personalidade para eu ser uma pessoa mais sociável, por exemplo. Beleza. Identifiquei isso, aí sim que você vai externar isso de alguma forma. Por exemplo, como que nós fazemos esse processo? O doutor Tedeschi, nós identificamos que ele gosta de A, B e C, não gosta de C, D e E. Então, nós pegamos e separamos esses gostos do que ele não gosta. E nós pegamos baseado naquilo que ele acredita, na sua profissão, e nós montamos para ele uma estratégia que, quando ele escrever alguma coisa, quando ele falar alguma coisa da sua linguagem verbal, não verbal, a sua linguagem escrita, quando ele escrever alguma coisa, as pessoas olham para ele e falam assim, foi o doutor Tedeschi que escreveu. Por quê? Qual que é o erro que muitos profissionais cometem nessa área? Uma agência começa a fazer conteúdo para um advogado, por exemplo, só que aí ela não vai identificar as paixões dele, os gostos dele. Ela cria uma estratégia baseada em um personagem. E, para ele manter aquilo ali, vai ser quase impossível. Porque as pessoas vão olhar para ele e falar assim... Porque não é real, porque não é verdadeiro. Não é verdadeiro, não é genuíno. Aquilo foi só uma criação. Exatamente. A novela acaba, o filme acaba. Exatamente. Qual que é a característica... O personagem passa. Exatamente. Qual que é a característica que nós consideramos essencial para um posicionamento, agora falando de redes sociais? Sim. A pessoa precisa ser ela. É porque tudo que você vai falar de posicionamento hoje nos leva à rede social. A pessoa precisa ser ela. Ela precisa defender aquilo que ela acredita. Ela precisa... Por exemplo... E quem não faz isso? Perde muito? Perde. Por exemplo, na semana retrasada, me procurou um mestre em odontologia, que é professor de muitos alunos na faculdade. E ele fez a seguinte crítica. Jair, eu não aguento mais alunos saírem da faculdade e ter mais sucesso que eu. E ter mais pacientes que eu. O cara deve ficar feliz. Ele usou esses termos, essas palavras. Só que aí você entra na rede social dele, horrível. Não tem uma clareza de comunicação. Ninguém sabe do mestrado dele em Harvard. Ninguém sabe onde ele estudou. Ninguém sabe aquilo que ele gosta. Ninguém sabe aquilo que faz ele feliz. Porque quando você comunica isso nas redes sociais, se você entrar lá no meu Instagram, você vai ver que eu falo de posicionamento... Qual que é o seu Instagram? Vamos lá. Arroba Jair... Arroba Jair... Siqueira... Siqueira... Com dois A's, underline. Ah, o Siqueira... É. Underline. Underline. É isso. É isso. Aí entra lá, tem um bom exemplo. Se você entra lá, você tem um bom exemplo. Tem questões de posicionamento, que é o que eu acredito como profissional. Tem a questão da minha fé, sobre a minha fé. Jair, ainda bem que você não entrou na minha, viu, Jair. É. Você não sei. É, depois nós vamos conversar. Eu vou dar um exemplo aqui, porque, nossa, eu sou meio... Assim, não tenho muita... E hoje, doutor, como as pessoas estão nas redes sociais... Por exemplo, as pessoas de 50, 60 anos, que outrora costumavam simplesmente esquecer essas questões, principalmente meus pais, por exemplo. Hoje, minha mãe e meu pai têm Instagram. Então, assim, estão lá... Mas você é novo. É. Você é novo. O pai é novo. Estão lá no Instagram e botando defeito nas coisas que eu faço, às vezes. Ah, é? Entende? Então, assim, você encontra lá na minha rede social o que eu acredito como profissional, a minha fé, que eu gosto de externar o que eu acredito para as pessoas. Você vai encontrar hobbies meus. E isso, de alguma forma, conecta com pessoas que tenham... Posição política também você tem lá. Posição política, eu não tenho posição política lá, mas não tenho dificuldade em falar da minha posição política. Porque eu sempre aprendi que quando você se posiciona muito politicamente, aprendi assim, né? No dia a dia, você pode perder um cliente. Sim. Você pode ver essa briga que está tendo aí do chocolate, porque o cara apoia não sei quem, foi para o chocolate e tal, aí já fizeram uma propaganda gratuita para o outro chocolate. Exatamente. Enfim, é uma situação que a política... E você acha que isso não interfere. Ou seja, você seleciona, você perde de um lado e ganha mais do outro. Eu acredito que você precisa ser claro naquilo que você defende. Por exemplo, vou citar um exemplo para você. Se eu, Jair, vou comunicar lá no meu Instagram, eu vou comentar uma notícia que saiu. Eu vou falar o seguinte para você. É um absurdo o que está acontecendo no Brasil. Por isso, por isso e por isso. Automaticamente, você não precisa de um posicionamento claro meu para dizer que eu não concordo com determinada coisa. Então, assim, tem coisas que não se trata de posicionamento, se trata de você ser prudente também. E a política é uma coisa que mais destrói, muitas vezes, do que constrói. Se você trazer duas pessoas aqui para ter um debate sobre direita e esquerda e as pessoas não forem ponderadas, elas vão acabar com o seu podcast, porque vai virar uma troca de ofensas e as pessoas não sabem conversar. Só que se você trouxer duas pessoas, uma de esquerda e uma de direita aqui, e elas conversarem civilizadamente, sem ofensas, isso vai muito mais construir do que destruir. Ah, sem dúvida. Concordo plenamente. Então, política é uma coisa que eu, particularmente, não gosto de deixar muito evidente. Embora, quando você se posiciona automaticamente, as pessoas sabem naquilo que você acredita. Exato. Por exemplo, você se posicionar a favor do aborto, por exemplo, ou contra o aborto, você já está demonstrando qual que é o seu viés. Exatamente. Se você se posiciona pela legalização das drogas, ou pela, enfim, descriminalização do aborto e legalização das drogas, seria isso. Quer dizer, você acaba se posicionando politicamente, mas aí você não está explícito no seu posicionamento, você só está mostrando qual que é o seu viés. Exatamente. Tem coisas que você não precisa deixar claro. É porque afasta, você vê, tem coisa que afasta. Exatamente. Tem coisas que você não precisa deixar claro. Porém, eu acredito que, para alguns assuntos, para o famoso cercadinho do avô, eu vou ter a minha opinião e as pessoas vão saber. Por exemplo, eu já me posicionei, você citou uma questão, eu já me posicionei contra uma determinada coisa. Entende? Claro. Então, assim, tem coisas que você pode evitar. É porque, às vezes, traz um desgaste desnecessário. Tem outras que são os seus valores, é aquilo que você acredita. E os seus valores são inegociáveis. E esse profissional aí, só para retomar aquele profissional, aquele mestre lá, que falou, o cara sai da faculdade, já tem mais cliente do que eu. Então, entrei no Instagram dele para ver. Quando eu entrei no Instagram dele para ver, eu não sabia o que ele fazia, porque não estava claro. Do mestre. Não estava claro que ele era mestre em odontologia, não estava claro que ele era especialista em harmonização orofacial, não estava claro porque ele não tinha casos. Mas isso não estava claro porque ele não tem afinidade no manuseio dessa rede ou porque falta, de fato, um profissional para... Falta um profissional para... Porque, assim, qual que é o problema das pessoas hoje em dia? As pessoas, muitas vezes, elas não querem investir naquilo que pode trazer para elas um retorno não só financeiro, mas um retorno em posicionamento, em imagem, em outras coisas. Quando você contrata um profissional para te auxiliar, é ele que vai tocar na sua ferida. Isso aqui está feio, vamos mudar, vamos fazer diferente, vamos por esse caminho, entende? E falta de dinheiro não é. A gente entende, a gente sabe que não é. Muitas vezes é falta de acreditar no poder que existe no digital. Ô, Jair, então, assim, para fazer um apanhado, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se entendi. Então, é importante que um profissional liberal se posicione, mas que ele não se posicione de uma forma de um personagem. Robótica. Robótica. Que ele não seja um personagem, ou seja, não pode ser um posicionamento fake, tem que ser um posicionamento que ele vai se sustentar. Tipo assim, a mentira tem perna curta, não é isso que a gente fala? Um posicionamento em rede social, onde você se posiciona por um personagem que não é nada daquilo que a pessoa de fato é. Ela só está ali fazendo aquilo de uma forma para angariar cliente, para ficar famoso, para ganhar dinheiro. Isso você não recomenda. Você recomenda o quê? Um posicionamento firme, verdadeiro e promissor. Exatamente, porque, primeira coisa, você vai contratar um profissional para fazer a gestão da sua marca, desconfia quando ele falar assim, ah, eu vou cuidar do seu Instagram. Ele não está cuidando do seu Instagram, ele está cuidando da sua imagem, ele está cuidando do seu posicionamento, ele está cuidando da sua marca pessoal. Então, como que ele vai falar que ele vai cuidar do seu Instagram? Então, ele vai cuidar de qualquer jeito, ele vai fazer posts genéricos lá, três dicas para isso, três dicas para aquilo. Só que ele não vai mostrar quem você é, ele não vai mostrar a sua essência, ele não vai mostrar a sua verdade. Tem muito, tem muita gente nesse mercado. E o que você defende é isso aí, é mostrar a essência, é mostrar a verdade, o que você acredita. Mostrar o que realmente você acredita e trazer esse público para você. Trazer esse público para você, porque o posicionamento funciona como um imã, como um sinal de Wi-Fi. Quando você se posiciona, o Wi-Fi de pessoas que se conectam com você de alguma forma, ele vai ver o teu sinal de Wi-Fi e ele vai se conectar com você. Não tem segredo. É só você ser quem você é, comunicar essa mensagem para quem te segue, falando de redes sociais, e você sendo quem você é, sem personagens. Sem personagens. Não tem nenhuma coisa mais desagradável do que a pessoa... Ser uma pessoa nas redes sociais é você chegar para conversar com ela aqui, por exemplo, você percebe que a pessoa é prepotente, que a pessoa não ouve crítica, não ouve contraponto. Não existe nada mais ridículo que isso. Então, o posicionamento se passa por ser você e defender aquele cercadinho que você acredita. Está certo. Jair Siqueira, o nosso tempo está acabando. Aprendi muito com essa sua dica e recomendo aí que o profissional que está em casa nos assistindo que passe a seguir essa orientação, porque ela é muito importante. Jair, a caneca é um presente do Pódio Doutor, do SBT, e você tem um tempinho aí para se despedir do nosso público. Gente, eu queria agradecer ao doutor Tedeschi, à Larissa pelo convite. Muito obrigado. Agradecer a você, telespectador, que ficou aqui nos assistindo. E o que eu tenho para passar de recado para vocês hoje é que vocês sejam vocês mesmos, defendam as suas verdades, defendam os seus valores, que com isso o teu posicionamento vai ser muito mais coerente do que um simples posicionamento de personagens. Todo o que vem, um grande abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho